E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado Não, cê não entendeu o que é esperança, você nunca fez verso, cê sabe eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança, você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje o verde me canta E se eu for nem um fã lá de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo Cê não entendeu que eu sou cabra da peste, eu sou filho dos ilusão, o aluno supera o mestre Demorou, demorou, demorou Começo no flow Michigan, eu mando bem, vou fazendo essa rima sábida igual vou além Mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também E mais um três, dois, um, e mais Fala da leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te espanco, preto posturado Cê tá querendo a parte dois mais branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se for na duregue, porque nas suas rimas não Mas agora cê vai perdendo Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da duregue, você tá se fudendo A gente é negão demais e vocês MC de menino Só que cê nessa gás, hoje vai perder pro Brenos Falou que eu sou branco, por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido com Black Panther Que ironia Só que não, nessa situação você é o vacilão Então cê tá entendendo a parada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Sem maldade ganhar pra vocês é enviável Só escutei o suporte de vocês, isso é insuportável Cê falou sinceramente uma 15 vezes Arredondando o homem, ó, cê falou 16 O que cê fez, cê perdeu todas as suas rimas E agora eu tô dando coro nessas duas mina E acabo com vocês duas junto Não corro de assunto nenhum, te mato em qualquer assunto Mas na verdade não, cê não compete Na verdade é a história que se repete Porque na verdade você não tá entendendo Por isso que você não tá desenvolvendo Mas segura que a batidão é essa Você vai me compreender Que na verdade aqui já não vai dar pra você Então parceiro, entende o que eu tô rimando Cê falou que é suporte, seus versos tô suportando Vejamos como a vida é Se caô Ela falou do suporte quando o Prado criticou Minha cara de SP, SP já passou vergonha Por isso mesmo não importa o alumbado Hoje a cara de São Paulo que vai sair amassado Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz E a cara de São Paulo é conhecida no país Quem ataca ele, quer fazer rima que preste A cara de SP e a cara do Nordeste Minha cara de SP e a cara do Nordeste Minha cara de SP e a cara do Nordeste O que tem a ver, mano? A aparência, o tempo passa Você não muda de vivência Tu quer gastar o gordo? Tu quer fazer deboche? Então tira da boca, lá do outro do Nordeste Falou do matébolo louco Quando não conseguiu rima, começou um chorarão Eu falei do gordinho e você ficou molado Não pode zoar um amiguinho que tá do seu lado Aê, aê gordinho Você não pode, Prado O maior comendor de nuggets da Norte Cê tá ligado? Moleque, amassa o mech Só que quando vem, ele não amassa no rap Pois eu te amasse no rap Cê não lembra da última aldeia que eu te tomei o seu moleque Sabe porquê? Cê tem que gastar suor Cê tá cego e tudo que tem é pra norte Eu sou o maior Eu lembro das vezes que nós batalhou aí nessa vida Agora você tá abuso Vou explicar porquê cê tá abuso É o dia da vingança O Cris se viga do caruso Passei no cotico Passeio no cotico Ê Passei no cotico Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Isso é escola de gato Grita até na praça Mas tu sabe que a situação muda na tua casa Ele é o Cris Corrindo a vagabunda Chega em casa e tua mãe Põe um tamanco na tua bunda Prada 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 Aê Rimas em 3, 3, 2, 1 Na verdade esse seu verso me deu preguiça Você sabe meu parceiro, você só enche a linguiça Na verdade você é o Cris, então não atiça Perdeu na batalha e tomou bota na ticha Se eu sou o Caruso, o Caruso tá rimando Se você é o Cris, o Cris tá decorando Depois dessa batalha, você perder É tipo o AJ trazer um xarope pra você Seu parceiro já roubado Três risos, irmão, o xarope tá do seu lado Aí você tá ligado Fechou, fechou, fechou Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi, desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade, que moram agora, já me ouça Tipo o Orochi, eu vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream Mexi, 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 mexi Você tá ligado, mano, que agora desanima Papa Cristi, para com os papos de Orochi O fechou pro irmão é a buceta da sua prima Eu vou rima aqui de boca Como segunda, sexta, sábado Tô com gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, você riu a 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte Você mama o cara lá da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi que é vim bigodando Tá ligado de você, o infeliz Você fala que o cara mama o Orochi Tá pro puto de Paris Nada feio, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícias em bigode A, B, T, T O A, B, 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 O rei da puberdade O rei da puberdade Só que você copia o cara em desespero Você falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mostra o umbigo Terceiro! Terceiro! Pelo visto ele tá mandado Esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado Eu não me desespero Terceiro, duvidoso, claro Foi 2 a 0 A esse vai perder o pelo que te prende Dois a punch que é foda Nosso amigo não se rende Foi 2 a 0, o que porra vai se foder Não acertou um a punch que acertou Foi o JB Porque cê sabe meu mano aqui nada se acostuma Se não botar Detroit Você não acerta uma Acerta o Daya Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro o tiro vem fogo de cobertura Meu mano você é um bosta O tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui eu sou putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente cê não bate Só assim pra ganhar de mim Coitado Pra você ganhar de mim Cê tem que vir multiplicado Tá achando meu mano cê é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez com o jurado Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto é nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimel Slow HD rapaziada Tamo junto é nóis, falou